Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Sorte de nós dois Quero te fazer feliz Meu amor, sempre quis Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem aqui Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou ao fim Seu amor, tudo em mim Se eu não for mais 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 Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas o tempo vem aqui Se eu não for mais 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 Se eu não for mais